O Agrupamento Escolas de Airens apresenta a campanha de promoção da leitura de 2019-2020. Eu gosto de ler. E tu? Olá, eu sou aluna da Escola Básica e Secundária de Airens. Estou aqui para partilhar a minha experiência e a minha opinião com a leitura. Bom, a minha experiência começou por influência. Não foi algo que eu decidi fazer por iniciativa própria. Eu tenho gente na família que adora ler, que é obcecada por ler e que, de certa forma, me influenciou quanto a isso. Pela forma como eles contavam a história, pela forma como eles expressavam o que era acabar de ler um livro que adoravam. Eles falavam daquilo tão apaixonadamente que me fez apaixonar antes de começar, honestamente. Comecei por iniciativa própria e... É meio que uma oposição aqui. Por iniciativa própria, no sentido de... Depois de me mostrarem, no sentido de influência, foi... Sempre falaram daquilo e incutiram isso. Eu comecei... Desde aí nunca parei. Tenho a minha preferência, claro. Não é algo que eu faço todos os dias, confesso. Abrir um livro e ler não é algo que eu faço todos os dias. Não vou mentir em dizer que sim, porque não. Gostava muito. Deveria, mas não faço. Mas já fico muito orgulhosa pela parte de... Tenho a iniciativa de... É algo importante. É algo que vai desenvolver em mim perspetivas diferentes, opiniões diferentes. Ajuda-me a construir o meu ponto de vista crítico, eu diria. E leitura, para mim, é algo que me tem acompanhado desde cedo. E é algo que, se tudo correr bem, irá acompanhar por muito tempo. Bom, eu fui pesquisar a definição de leitura, porque há aquilo que eu gostava de, entre aspas, debater muito rapidamente. Há uma frase que é... A leitura é a forma como se interpreta um conjunto de informações ou um determinado acontecimento. É uma interpretação pessoal. Bom, o que eu queria debater daqui é... Desde pequena, que eu tento escolher sempre livros que eu sei, que é um tema que me agrada. É um tema que me vai prender ao livro e não um livro que eu vou ler puramente por obrigação. Ou se não gosto, mas insisto, porque sabe-se lá se cai um enginho do céu e eu, na realidade, afinal, gosto. Não. Sei que se deveria tentar um bocadinho de tudo, mas eu vou logo direta ao que eu gosto. E a partir daí, eu gostava de debater a parte... É uma interpretação pessoal. Sim, porque desde muito cedo que eu percebo que os livros... Para mim, eu faço sempre uma interpretação diferente da editora, do autor. Nunca, normalmente, levo para o lado deles. Eu tenho a minha própria interpretação. Às vezes é uma metáfora que eles levem para um lado e eu levo para o outro. Não quer dizer que está errado. Mas também não quer dizer que está certo. Mas é uma experiência diferente. É uma forma de chegar em novas perspetivas. É algo que nos faz crescer, de certa forma. É aprender com os personagens, às vezes. E é uma sensação que não dá para descrever. É algo fantástico. Eu... Eu sinto que não há letras suficientes no avessário para descrever o que é leitura. O que é acabar de ler um livro que, sinceramente, era muito interessante. Que me prendia, de certa forma. E algo que eu gostava muito de dizer é... Tentem ler. Não digo leiam no sentido imperativo. Mas sim, tentem. A iniciativa. Porque, se não for mais, como eu digo. Dá sono. Se dá sono, quem tiver insónias, que tente. Que aproveite. Quem sabe se de um tentei não passa a um... Vai ser um hábito. Vou fazer. Agora é a minha rotina. É ler todos os dias. Se não for mais para adormecer. Não quer dizer que gostem. Claro que eu... A minha opinião seria melhor se gostassem. Mas... Se não for mais, é para ajudar a adormecer. Eu sei que toda a gente é muito mais apologista de... Ah, filmes, séries... Eu também gosto. Eu gosto, adoro. Aprendi inglês muito com isso. Mas eu também aprendi muito a ler. Porque eu sinto que com os filmes era muito fala, pouco escrita, pouco, de certa forma, expandir o meu vocabulário, expandir o que deveria ser o meu dicionário, de certa forma. E ler, honestamente, só tem vantagens. Claro que vocês vão dizer, ah, só li um bocadinho de tempo. Mas lá está. É tempo para adormecer. Podem perder o tempo a ler um livro para ter sono. Eu dou sempre este exemplo a pessoas que são mais novas, que têm sempre a versão a ler. E não é que as pessoas acabam por ser paixas, não é mesmo? Por isso é que eu digo. Se não for mais, porque dá sono. Então, para começar, tentem começar a ler porque dá sono. E quem sabe se de um eu tentei ou vou tentar fazer, não passa para um hábito de vou fazer sempre. É a minha rotina agora. E pronto, eu não vou amassar mais. Eu acho que é tudo o que tenho a dizer. E, por favor, tentem. Tenho uma iniciativa própria. Não digo façam, mas sim, tentem. Porque gosto de ler. Acima de tudo, porque sinto necessidade de, de vez em quando, me isolar. E fui descobrindo que a melhor forma de o fazer é pegar num livro e esconder-me nele. Seja em casa, seja num convóio cheio de gente, seja no carro enquanto espero por algo ou alguém. Seja na praia, com o mar ao fundo, com outras pessoas a fazer o mesmo ou a fazer outras coisas muito diferentes. Vá lá aquilo para o que as praias servem. Aí sim, dá-me um gosto especial. Gosto de ler. Como apanhei este vício? Vício, sim, porque o entendo como obstinado. Não sei como descrever essa definição. Talvez porque em miúdo gostava da história e das histórias que me encantavam. Na minha adolescência, penso, e se bem me lembro, já lia com assiduidade livros, principalmente os clássicos dos nossos escritores portugueses. Na minha vida ativa, esse vício foi-se esbatendo, pois os tais momentos de isolamento não eram fáceis. Outros valores que a vida nos foi dando, casamento, filhos, trabalho, compromissos sociais, etc., o tempo não dava para tudo. Mas nas férias, quase em todas as férias, quase sempre de preferência na praia, aí vingava-me e devorava-os. Ainda hoje, em tempos de praia, é assim que passa a maior parte do tempo. Gosto de ler. Sinto-me bem a ler. A tranquilidade física e espiritual visita-me. Posso dizer que, atualmente, já fiz três quartos de século, e de há uns anos para cá, depois da reforma, dos filhos casados, dos netos que vão crescendo e nos libertam mais, depois de tratar das atividades normais, mas, aí sim, agarro-me ao livro, devoro-o com um apetite cheio de curiosidade, ânsia de ir cada vez mais longe. Nunca fui a países como a Inglaterra, Itália, Rússia, Turquia, Japão, China ou Tailândia. Através dos livros, fiquei a conhecê-los, em alguns aspectos quase como se lá tivesse estado. Muita realidade, misturada com a ficção, leva-me a ter ideias como que vividas realmente nestas terras. Adquiri conhecimentos da história e histórias destes povos, de séculos, mesmo milénios, ou da atualidade, que se não fosse pelos livros, nunca lá chegaria. Hoje sei como é rica a história destes países. Hoje, e desde há uns anos para cá, a hora e local preferidos, é à noite quando me deito. Depois de tudo arrumado, depois de ver as notícias no telegeneral, e em cerca de uma hora, mais ou menos entre as 10 e as 11, é a minha hora preferida. Preciso desse momento para, metendo-me na cama, meto-me tão bem no livro. Para relaxamento, entendo que é o melhor remédio. Sempre dormi mal, sempre tive dificuldades em endormecer, insórias, etc. Agora sinto que fico muito mais calmo, relaxado, e o primeiro sono, aquele que acho que é o mais necessário para recarregar as baterias, basta-me para me sentir bem, vivo, ao chegar à alvorada. Felizmente, minha esposa, a Adília, também é viciada. Pelo menos à noite, já na cama, é cada um agarrado ao seu livro. Não só para viver um pouco do que vivem os outros, mas para melhor se acomodar à noite, que é bem, procurando o embalo para o sono que se segue dentro de momentos. A minha filha Ana Isabel e o meu filho, José Afonso, felizmente herdaram dos pais esse vício. Daí, as prendas, para minhas principais, são os livros, que vamos trocando. Só assim podemos dispor destes meios, pois o seu custo ainda é muito elevado. Neste momento, estou a ler o Alepe do Paulo Coelho. Interessante, leva-nos a viajar sobre nós mesmos, com os seus conceitos de vida e de morte, e de morte e de vida, da pequeneza que somos, da grandeza que, isso nos traz se usarmos os valores certos. Questionarmo-nos sobre quem somos, o que queremos e por que estamos aqui. Vou ler, irei ler, até quando Deus assim o permitir. Quero saber, conhecer sempre e sempre mais. Lea, atréve-te. menino de escola, em manhã de sombra, da autora Maria Rosa Colasso. Na manhã, azul, quem quer ver o mar, quem quer ver o sol, planta a cantar. Senhor, vento azul, que beijas as casas, descanteiam os sonhos, e bem-lhe as asas. Sou isto que sabes, menino de escola, de canção ou o ombro, ou o ombro, a sacola. Quem quer vir comigo, desafiar a sorte. Menino de escola, não tem passaporte, não tem passaporte, não sabe escrever. Quem quer vir comigo, quem quer aprender. Quem quer aprender, A CIDANA! É A CIDANA! A CIDANA! percentacamacantão! . . Obrigado.